Sem poder sair do terceiro lugar até ao fim do campeonato, este fim de semana o Futebol Clube do Porto vai encontrar em Vila do Conde um Rio Ave que não vence há três jogos e está na luta por um lugar que dê acesso à Liga Europa. Por isso, José Peseiro sabe que vai ter pela frente uma formação vilacondense a deixar tudo em campo pela vitória. Um jogo que nós sabemos que há uma equipa a competir por algo, um lugar na UEFA, mas há um Futebol Clube do Porto que está a competir pela sua responsabilidade, pela sua camisola, pelo seu orgulho, pela sua dignidade, pela sua vontade de querer melhorar e ser mais consistente. Isso, passo a passo, o jogo a jogo tem que ser feito e em competição ainda melhor. Promete um Futebol Clube do Porto com grande vontade de vencer, apesar de já não poder lutar pelo título. Situação que José Peseiro aceita se falarem de qualidade de jogo, mas voltou a realçar a influência dos erros de arbitragem ao longo da época. Se falarmos naquilo que se chama qualidade de jogo, consistência do nosso jogo, não posso dizer, não posso afirmar aqui que merecíamos ou merecemos ser campeões. Mas falarmos naquilo que foi o prejuízo da nossa equipa, se calhar merecíamos também ser campeões. E quando Peseiro fala de prejuízo, está a falar de erros de arbitragem que prejudicaram o Futebol Clube do Porto. Erros que o treinador dos Dragões gostava de ver se tivessem acontecido com o Benfica ou Sporting. Se as derrotas fossem determinadas, se acontecesse ao Benfica ou ao Sporting, imagine o que é que acontecia neste país. Eu imagino o que é que aconteceria neste país. O que aconteceu esta semana no Olival foi a recuperação total de Ivan Marcano. O central espanhol já pode ser opção para o treinador que quer corrigir os erros defensivos já frente ao Rioave. Tenho confiança nas defesas que tenho. Se eles erram, em primeiro lugar os erros são meus. Sempre foi essa a minha forma de estar como treinador de futebol. Seja aqueles que jogarem, com a intenção de nós melhorarmos a nossa produção, sermos mais fortes nesse aspecto. Porque a verdade é que sabemos que sofremos golos em especialidade médica, com gente suficiente na área, mas há uma coisa que aconteceu para nós não termos evitado os golos que sofremos. E sobre o futuro, como treinador do Futebol Clube do Porto, José Peseiro foi muito claro. Quer ganhar a taça e quer ser campeão várias vezes neste clube. Mas antes disso, os Dragões visitam o Rioave na penúltima jornada do Campeonato Nacional, jogo que está marcado para este sábado às 16h15 no Estádio dos Arcos.